E a discussão sobre a reforma tributária no Brasil ganhou um impulso esta semana. Uma comissão mista de deputados, senadores e representantes do governo decidirá qual proposta de reforma tributária será encaminhada para o Congresso Nacional no ano que vem. A instalação dessa comissão mista foi possível graças a uma reunião entre os presidentes da Câmara, dos deputados, o Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo fará sugestões, mas não apresentará um projeto de reforma. E os dois projetos, um na Câmara e outro no Senado, serão reunidos numa só proposta, que deve ser divulgada em 90 dias. Sobre os projetos em estudo, a PEC 45 e a PEC 110, que já estão nas comissões do Congresso Nacional, Walter Puga Jr. conversou com o advogado e pecuarista Joaquim Ferraz. O Joaquim Ferraz fez uma alerta. Se aprovada a reforma, como foi elaborada pelos políticos, agora haverá um aumento de tributos para diferentes setores da economia, inclusive para os produtores rurais. Acompanhe a entrevista. Entre os empresários brasileiros, notadamente empresários do setor rural, agronegócio, E, em especial, o produtor, vem com bons olhos a reforma tributária que o governo pretende fazer. E há, pelo menos, duas propostas que avançam no Congresso Nacional. Uma a PEC 45 e outra a PEC 110, que mudaria impostos, cobrança de impostos, ou seja, mudaria o recolhimento de tributos no país. Eu tenho aqui ao meu lado o advogado Joaquim Ferraz, que estudou esse assunto e vem comentar sobre as propostas que estão em discussão hoje, as que mais se destacam. Doutor Joaquim, obrigado por ter vindo. O senhor olhou as propostas com cuidado, fez uma análise. Como produtor rural, o que o senhor me diz dessas propostas? Uga, é sempre um prazer vir ao seu programa e falar aos seus espectadores. Nós temos hoje duas propostas tramitando no Congresso Nacional, uma de iniciativa da Câmara de Deputados e outra de iniciativa do Senado Federal. São as PECs 45 e 110, como você bem colocou. São propostas que visam reformular a tributação de um segmento chamado de tributação sobre bens e serviços. As duas propostas, elas são bem semelhantes. Elas criam um imposto único chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tomam o lugar de cinco tributos atualmente existentes. O ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. Ou seja, as duas propostas de reforma tributária, elas coincidem ao criar um Imposto de Bens e Serviços em substituição a esses cinco tributos que existem atualmente. Ainda estar por vir, ainda é esperado mais uma proposta da equipe econômica do governo, que está sendo discutida e foi prometida para ser enviado por iniciativa do Presidente da República para ser apreciada no Congresso. Agora, analisando essas propostas, o que preocupa o empresário brasileiro na sua opinião? Puga, as propostas que já estão em tramitação, que já estão protocoladas, que o texto reformador já está divulgado, traz uma severa preocupação para diversos setores da economia. E eu vou exemplificar alguns. Profissionais liberais, empresas optantes pelo lucro presumido, instituições de ensino, instituições de saúde, produtores rurais, porque a implementação dessa reforma implicará automaticamente na elevação da carga tributária sobre esses bens e serviços. Porque, atualmente, quando o produtor rural, quando o profissional liberal, quando o empresário que está no lucro presumido, a instituição de saúde, como eu falei, calcula a carga tributária que ela está submetida sobre bens e serviços, ela é inferior a 25%, que é a alíquota das duas propostas da PEC 45 e da PEC 110 para o IBS. Ou seja, seria maior. O imposto sobe ao invés de recuar. Ou seja, para essas categorias empresariais, haverá um aumento da carga tributária. Por outro lado, alguns poucos e seletivos setores, como instituições financeiras, bancos, operadoras de cartão de crédito, indústrias de transformação de base que estão submetidas a uma carga elevada de IPI, elas, com a reforma, terão uma redução da carga tributária. Ou seja, alguns setores serão, vamos dizer, pagarão mais e outros pagarão menos. No caso do produtor rural, o senhor é pecuarista, vive o dia a dia. Para o pecuarista, para o produtor rural, a carga aumenta com essas propostas? Matematicamente, sim. Haverá uma elevação da carga tributária, até porque, só para deixar bastante claro para o seu espectador, nós estamos falando da tributação sobre bens e serviços, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. O produtor rural, se não industrializar o objeto da sua atividade, ele não vai estar sujeito a esse tributo. Então, basicamente é ICMS, PIS e COFINS. Se ele somar essas alíquotas hoje da atividade dele, independente do regime que ele está de tributação, ele verificará numa conta de padaria que a somatória desses encargos é menor do que os 25% que estão propostos nessas duas propostas de emenda à Constituição. É bom que o produtor acompanhe essas discussões, porque a decisão pela reforma e o estabelecimento de alíquotas de imposto, ou seja, de quanto você vai pagar de imposto, será decidido agora. Se o senhor tivesse que dar um conselho para um cliente seu ou para um colega seu, para um empresário como o senhor que é pecuarista, o que o senhor diria que ele deveria ficar atento e como ele deveria fazer para evitar esse aumento de imposto? O governo está fazendo e está propondo uma série de reformas. Está aí concluída a reforma da Previdência, que foi amplamente discutida pelos meios de comunicação, pelas entidades de classe, até mesmo nos almoços de família de final de semana. Isso não está acontecendo com a reforma tributária. Então, a orientação que dou é que se informem, consultem suas assessorias jurídicas, consultem as suas entidades de classe. O que acontece? Como vai ficar a minha tributação na pessoa física, na pessoa jurídica, no lucro presumido, no lucro real, independentemente do regime jurídico de tributação que ele está submetido? Como vai ficar a minha situação com a aprovação desse imposto único? Não muda nada sobre os impostos que incidem sobre renda. Ou seja, imposto de renda e o adicional de imposto de renda e a CSLL não são objetos dessa reforma que está em tramitação agora no Congresso Nacional. Mas ela atinge diretamente o produtor. Atinge porque o produtor, além de tributos sobre a renda, também paga sobre bens e serviços, que são esses que eu citei aqui. Bom, perspectiva, então, é esperar a discussão, acompanhar a discussão, ter informações. Caso contrário, a perspectiva, a princípio, é o aumento do imposto que vai ser pago. Sem dúvida. Fazendo também uma analogia sobre a alteração do critério de tributação, o governo e os defensores das duas propostas, a 45 e a 110, eles têm defendido que haverá uma simplificação da tributação, de maneira que incide um único tributo, uma única vez, numa única alíquota. E citam até exemplos de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como casos de sucesso. E isso também não é uma verdade absoluta. Esse modelo de tributação monofásico, na alíquota única, apesar de parecer muito simples, ele fere alguns princípios de tributação que o mundo todo respeita, como, por exemplo, capacidade contributiva. Ou seja, todo mundo vai pagar a mesma alíquota. Essa alíquota devia ser progressiva. O menor, o empresário de pequeno porte, ele deveria pagar uma alíquota menor. O de maior porte, aquele que está na cabeça da cadeia produtiva, ele deveria estar submetido a uma alíquota, talvez, de 20%, 25%, alguma alíquota que fosse possível pagar dentro do segmento que ele atua. Ou seja, recado do advogado e pecuarista Joaquim Ferraz. Atenção, porque, a princípio, todos querem essa reforma tributária, mas ela não será tão favorável assim como, a princípio, se imaginava. É bom ficar alerta e defender, através das suas entidades, das suas associações, das suas cooperativas, o ponto de vista, lógico, dependendo dos interesses do setor. Acho que é esse o recado, não, doutor? Sem dúvida. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença do doutor Joaquim Ferraz aqui conosco.